Os adversários atacarão em 30 segundos. Um gorila gigante! Que nem naqueles videogames antigos! Selecione o seu herói. Aquecione o seu atalho depois. É um um atalho. Um, pode ser. Selecione o seu atalho. Então, um atalho, eu vou pegar um atalho. Um atalho, vamos para o seu atalho. Um atalho! Um atalho, vamos para o seu atalho! Eu jogo pra ganhar. Beleza, vamo mostrar como é que você paga. Venham-se ao plano. Esse mortíssimo, Eterno. Vem cá, estou aqui para você. Vem cá, estou aqui para você. O ataque começa em 30 segundos. Eu adoraria as patas. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. 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 5, 4, 3, 1. Começando o ataque. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Pontuação 3 a 0 Mudando de lado Selecione o seu herói Eu jogo pra ganhar Galera, é a diva! Me dá teu autógrafo Só se você também me der o seu Eu adoro o seu album Agrupem-se aqui Beleza Os adversários atacarão em 30 segundos Um gorila gigante! Que nem naqueles videogames antigos Eu ouço isso bastante Que interessante Eu adoraria Música é o melhor remédio 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Detenha a carga Preciso de cura Quero de me parar agora Injeção! Eu sou o apocalipse de um homem só Kenji está com você Eu sou o apocalipse de um homem só Eu sou o apocalipse de um homem só Você está na minha mira Vamos colachar! Pode proletá-lo! Eu sou o apocalipse de um homem só Eu sou o apocalipse de um homem só Eu sou o apocalipse de um homem só O que é isso? Sai pra lá! Chita o velho do martelo! Faltam 60 segundos. Calma que a dor passa. Hora da pesca! Vou botar uma coisinha mais adequada. Você que está na minha vida. Faltam 30 segundos. Abram! Não se preocupe, queridos. A cavalaria chegou. Cura melhorada. Agora ninguém me para! Faltam só 10 segundos. Ponto ação final. 3 a 0. Vitória! Jogada da paci. Pegada da paci. Pegada da paci. E... Solta o macho! Agora... Transcrição e Legendas Pedro Negri